Quem que chegou! Peguei, peguei, peguei! Ai, meu amor da minha vida! Beatriz! Ó, tá todo mundo com saudade de ti aqui, viu? Todo mundo com saudade de ti. Fala, bom dia! Bom dia! Tô comendo banana. É banana que você tá comendo? É banana. Mostra, pega o que você come sozinha, mostra aí. Grava banana. Não gravou. Isso? Mostra o que você come sozinha. Parabéns! Muito bem! Que delícia! Tô comendo banana corveia, pessoal. Eu vou... Olha a linha de ser vergonha. De novo? Fica de outro lado, ó. Então vem, corre! De novo! Vem! Vem! Que gostosa! Olha lá em cima! Brilha, brilha, minha estrela! Ai, meu amor! Ai! É uma brincadeira dela hoje. Põe lá o bico, é só pra hora de dormir. Fala, eu acordei, pessoal! Eu acordei! Põe lá! Isso, é só pra hora de nanar. Deixa aí. Parabéns, filha! Deixa lá! Você arrependeu? Deixa lá! Põe lá, põe! Põe, meu amor! Esse aqui, deixa ali. É só na hora de nanar. Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá.